O Kosovo aceitou arrendar 300 celas de prisão à Dinamarca, país que sofre de sobrelotação nas cadeias. Desde 2015, Copenhaga registra um aumento da população de reclusos na ordem dos 19%. O número de guardas prisionais decresceu praticamente na mesma proporção. Por isso, o Parlamento dinamarquês debate um projeto que prevê o pagamento de cerca de 210 milhões de euros ao país balcânico ao longo de 10 anos. Karina Lorentzen, porta-voz do Partido Popular Socialista, diz que a medida é necessária devido à situação catastrófica e de emergência que o país vive. O acordo estipulou envio apenas de presos considerados não perigosos. As autoridades dinamarquesas avaliaram positivamente o tratamento dado aos reclusos nas prisões kosovars, que também elas se encontram perto da capacidade máxima. E aí Obrigado.